Com o objetivo de promover a cultura doceira, a Feira Nacional do Doce é realizada anualmente na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. E como já é tradição, o Pavilhão da Agricultura Familiar se destacou trazendo proximidade entre o produtor e consumidor. Confira mais na reportagem de Bethânia Bierhaus. A Fena Doce foi criada em 1986 pelo Poder Público e outras entidades. Em 1995, a CDL, Câmara de Dirigentes Logistas de Pelotas, assumiu a coordenação do evento. A Fena Doce atrai visitantes de todo o país, de todas as etnias e idades. E é um aumento para se divertir com as atrações culturais, gastronômicas e comerciais. Além, é claro, de conhecer um pouco da nossa história e da história dos doces de Pelotas. Além das atrações corriqueiras que acontecem anualmente, a feira conta com a quinta edição do Pavilhão da Agricultura Familiar, que é coordenado pela EMATER, Embrapa, Secretaria da Agricultura, Pecuário e Desenvolvimento Rural, FETAG, FETRAF e a Prefeitura Municipal de Pelotas. O pavilhão conta com 62 expositores. A Feira da Agricultura Familiar faz parte de uma das ações do Programa Estadual de Agroindústria Familiar e visa promover e divulgar os produtos das agroindústrias, artesanato e floricultura de agricultores familiares. A agricultura familiar e quilombola Rosa Duarte, do município de Tavares, no extremo sul do Rio Grande do Sul, está participando pela primeira vez com a Agroindústria Temperos Duarte, que está comercializando temperos artesanais e naturais. Outra agroindústria que está participando da feira é a Aura Verde, que tem como destaque na produção a pasta de berinjela e o molho de tomate. A gente trabalha principalmente com conservas de molhos. Participar da Fena Doce é uma oportunidade que a gente tem de apresentar os produtos, a produção e a dinâmica da indústria em uma feira que tem um reconhecimento internacional e que passa muita gente por aqui diariamente. Então a Emater funciona como o braço direito da nossa empresa. Com certeza toda a assessoria que a gente tem antes de começar a implementação de uma indústria até o processo de desenvolvimento dela e tudo mais, a Emater é o apoio que torna viável essa implementação da indústria e desenvolvimento dela.